Canal Outra Liga Com um cara que chegou fazendo um monte de gol Na segunda divisão do Equador E eu já começo perguntando Bom, primeiro, bem-vindo, Alisson Luz Mas você se imaginava jogando no Equador Nessa temporada, assim, cara? Cara, primeiramente Obrigado pela oportunidade Né, Jorge? Obrigado aí Pelo espaço que tu estás dando Cara, eu não acreditava Foi um inesperado Eu estava jogando A primeira divisão do Campeonato Paraense aí no Brasil Pelo Bragantino E até então eu estava acertando alguma situação Para jogar a Série D Né E do nada apareceu, meu empresário Me contatou E perguntou, Alisson, tem interesse de ir para o Equador? É um campeonato Que pouca gente Conhece, né? Mas é um mercado bom Conheço pessoas de lá E eu falei Eu aceito esse desafio Minha vida sempre foi um desafio, né? E não aceitei Então vale para vir para cá É porque realmente Não é muito comum Tanto que Tem duas histórias Que eu gosto de mencionar bastante Do Equador Na verdade Tem três Uma de um cara com quem eu não consegui falar Mas foi o do Guayaquil City Que foi um pouco Um dos pouquíssimos clubes Que levava brasileiro Um motivo eu não sei Mas levava Né Que o pessoal já foi O Guayaquil City Acabou caindo Ano passado Eu tentei muito falar Com o Felipe Borowski Que eu já conhecia Lá nos tempos do Panamá E eu torcia muito Pelo sucesso dele Porque eu sei Como ele é bom treinador E de repente Poder abrir um mercado aí Acabou que Hoje no mês de outubro Que na verdade Ele está mostrando Que aqueles que estavam mal Mesmo Tanto que estão lá para baixo E tem um caso Que é muito curioso Que é o Leonay Que é um cara famoso Aí No Barcelona de Guayaquil E ele faz Justamente a história Que eu te contei no começo Assim É o que eu te falava Fora do ar até Que Eu entrevistei o Leonay Três anos atrás Quando ele foi campeão uruguaio Por um time do interior Do Uruguai Né Ele foi campeão Lá da Colônia E aquilo chamou atenção No mercado uruguai De um monte de lugar Que hoje no Uruguai Tem brasileiros Em vários times menores Que não era comum E ele chega aí Ele abre uma porta Para brasileiro E de repente você De repente está fazendo Esse caminho também De repente você Na segunda do Equador Está abrindo esse caminho Né Do jeito que Pelo que eu entendi Você não esperava nem um pouco Não Eu não esperava nem um pouco E E com essa minha chegada aqui Né Já apareceram Outras oportunidades Para brasileiros Aqui mesmo No Vargas Torres Que eles estão buscando Outros jogadores E Com o desempenho Que eu estou tendo Também aqui no país Está sendo bem repercutido Graças a Deus Eu tenho Quatro jogos Né E tenho três gols E Isso Tomou uma proporção Muito grande Aqui no Na mídia Do Equador Porque Eu sou Tem eu e mais outro brasileiro Só no Equador Né É Que está no Barcelona Não é isso Sim Sim E tem o André Que também veio comigo Que está aqui No No Vargas Torres Que São poucos estrangeiros Que Que tem Essa abertura Na segunda divisão Ou até aqui mesmo No Equador Entendeu E graças a Deus Eu consegui Me desempenhar Desempenhar Estou tendo desempenhando Bom futebol E Graças a Deus Estou sendo reconhecido E uma coisa que é curioso Eu sempre pergunto Como já falei com gente Em muito país Em muito país Não tem tradição De ter brasileiro Eu pergunto Pô mas por que Que não tem brasileiro Por aí E quase sempre a resposta É não sei Mas talvez Os caras nem pensaram Em contratar brasileiro Que achavam que brasileiro Não tem interesse Jogar Acho que é a situação No Equador também Exatamente Quando eu cheguei aqui Todos os jogadores Perguntaram O que que tu veio fazer aqui Cara Falei Cara É uma oportunidade Eu sei que o campeonato Aqui é bom Né Apesar de ser uma série B Né É um campeonato Bem visado Porque passa na Star Plus Passa na SPN E Eu acho que aqui Deveria ser um mercado Mais explorado Entendeu Para brasileiro Porque eu sei que aqui É um futebol É diferente do Brasil Realmente É Mais contato Mais velocidade No Brasil É mais qualidade Mas aqui eles recebem Também muito bem O O brasileiro Creio que não só o brasileiro Mas como todo Estrangeiro Que Que chega aqui no Equador É Então Isso que os caras Talvez não Talvez quem está fora do Brasil Não tem ideia de como é difícil Ter espaço no Brasil Né Cara Acho que isso Galera talvez não imagina E Aí você chega Você com tudo Pô Performando bem O resto da temporada Que ainda tem bastante jogo Para conseguir levar teu time Para a primeira divisão Pode abrir muitas portas Né Então eu acho bem legal Agora Você está jogando aí de nove Ou você está jogando de ponto aí Estou jogando de nove De nove Centravante O pouco que eu pesquisei De você no Brasil Não necessariamente Você jogou de centravante Né Não No Brasil Eles me usavam Porque Eu tenho Um e oitenta e sete De altura Né Então Todo mundo pensa Pô Tem um e oitenta e sete Ele deve ser lento Então No Brasil Eu estava Como eu tenho A minha característica É diferente Eu sou um cara alto Mas tenho velocidade Entendeu Então no Brasil Me usavam mais de extremo Porque por eu ter a velocidade E ter uma passada larga Preferiam mais me usar de extremo E aqui me botaram Não vou dizer que eu já Claro No meio do jogo Eu posso trocar Para a ponta Mas aqui eu sempre começo De centravante Bom E acho que estatisticamente Está dando certo mesmo Está dando certo Está dando certo Não se muda Agora Qual é a tua história no Brasil Porque você não chega novo Aí Que nem o Leonay também Não chegou menino Você falou que estava No campeonato paraense Que tem um monte de cara Que Eu com pouco mais de três anos De canal Já vi gente Um monte de clubes Por aí no Pará também Muita gente busca espaço No Brasil Que os estaduais Realmente permitem isso Mas Você estava no Pará E não era no Pará Não Eu estava no Pará E sou de Florianópolis Santa Catarina Jogando no futebol profissional É o que? Você está há uns oito anos Jogando no profissional Isso Isso Não tinha tido essa oportunidade Eventualmente De ainda sair do Brasil Ou eventualmente Não tinha tido desejo ainda? Como é que é? Deu uma travada Pode É Não tinha surgido a oportunidade De jogar fora do Brasil Você já chegou a jogar fora do Brasil Como é que foi esse período todo? Porque Normalmente Muita gente procura sair daqui Não Eu tive a primeira oportunidade Fora do Brasil Quando eu saí do Vitória da Bahia Em 2015 Eu fui para a Polônia Joguei no Joguei no Vitória Soleil Vec Que é na Da terceira divisão da Polônia agora E Fiquei por lá uma temporada Aí retornei para o Brasil Fui para o Marcílio Dias E Fiquei um ano no Marcílio Dias E no outro ano Em 2018 Eu fui para Portugal Joguei lá no Esporte Clube Cartacho Tive duas experiências Era campeonato de Portugal Ou não? Isso Lá se chama CNS Que é uma Terceira divisão É que hoje virou quarta E Uma coisa que eu tenho curiosidade De Polônia Quem for ver aqui no canal 2021 e 2022 Eu falava com muito jogador Na Polônia Porque tem Hoje em dia tem muito brasileiro Na terceira Na quarta e na quinta divisão da Polônia Na terceira nem tanto Na quarta e na quinta Tem muito Muita gente fica bastante tempo lá Mas uma coisa que eu vejo difícil É que Além do jogo ser bem diferente Sobe pouco time Né cara Acho que é difícil até aparecer Né Eu falei Cara vai Mas é um futebol Diferente Mas É um futebol que Se estruturou bastante Né E ficou bastante visado Por todos os atletas Né É que hoje Hoje não Já faz um tempo Luquinhas era um destaque Lá no Legia Varsávia Até voltou agora Que era um perfil mais brasileiro Baixinho Tudo Mas O resto tem que lutar muito Porque o jogo é muito brigado Né cara É um perfil até Para ter um porte físico Tudo Para aguentar a correria Aguentar a pancada Né Sim sim Lá é É bem isso E E a gente que é brasileiro Acostumado No Brasil Que né Que qualquer Toquezinho ali É uma falta Lá Lá Então É uma chadada Para ser falta Né É muita minhoca Então Lá tem que se acostumar É igual aqui no Equador No Equador Não está sendo a mesma coisa Porque Agora Agora no último jogo mesmo Contra o 9 do YouTube Foi um jogo bastante disputado Né E Eu tomei Apanhei muito Muito no jogo E Só que eu estou me adaptando aqui também Porque Como eu me adaptei na Polônia Eu tenho que me adaptar aqui Eu sei que qualquer Qualquer chegadinha não é falta Então eu não posso cair Tem que estar mais estruturado É Nada Nada Você chegou já vacinado Dessa experiência fora Porque nem todo mundo vai pegar E sendo estrangeiro Os caras vão querer te pegar aí Ah Poxo brasileiro está entrando aqui Exatamente No primeiro jogo Nem tanto Porque não me conheciam Aí a partir do segundo jogo Que eu já fiz o meu primeiro gol Já começaram a ficar de olho No terceiro Que eu fiz o gol também Já ficaram Aí agora Nesse último Já Já tiveram mais uma atenção maior Por conta Da repercussão que está tendo E Espero que Daqui para frente Seja cada vez mais Que Que venha mais gols E A pessoa Que me conheça mais aqui no Equador Agora Você então não chegou no começo do campeonato É isso? Não Não cheguei Cheguei aqui e já estava na Quinta ou sexta rodada Caramba Eu até pensei que na verdade Você tinha chegado antes Não estava regularizado Essas coisas Não Você chegou realmente no final Do segundo torneio do Pará Que era o O Grão Pará Né? Foi Exatamente Isso Foi Caramba Chegou de Chegou com a mochila Já entrou em campo O negócio foi Né? Já foi É Graças a Deus Cara Foi Melhor que eu esperava Não esperava que ia ser dessa forma Mas Graças a Deus Está dando certo E é legal Porque você falou Ah, mas é uma série B no Equador O pessoal não conhece Mas Número é muito importante Nesses sites tem estatística de tudo Que nem você falou Tem transmissão Star Plus É curioso que Star Plus transmite Segunda do Uruguai E outras coisas você não vê Então às vezes tem uma visibilidade Que para material Para os outros enxergarem Também é válido Mas se dentro de campo encaixou Jogando de nove Tudo Essa adaptação Como é que está sendo fora? Porque Você está há pouco tempo Então aí Uma cidade que eu não conhecia Que eu vi que é perto da Colômbia Como é que é viver em Esmeraldas? Cara Eu não tinha nem ideia Nunca tinha ouvido falar assim Cara Fora do campo aqui É É uma cidade que é É litoral Litorânea Tem bastante Bastante quente Parece o Nordeste Aí no Brasil Então Para adaptação aqui Fora do campo Está Está sendo Tranquilo É um negócio que mais pega Um pouco da alimentação Que é diferente Mas Quanto O extracampo Estou habitando bem Os aqui da cidade Me receberam muito bem Então Isso tudo ajuda O pessoal do staff Aqui do clube Da diretoria Fizeram me sentir em casa Né Até do Brasil Para mim Feijão Que aqui não existe Quase não existe Eles fizeram questão De fazer aqui Para mim E graças a Deus Está Estando fora do campo Tudo bem Dentro do campo Eu creio que Que tudo se encaixa também Mas o que tem tão diferente De comida aí Porque é litoral Você vê do litoral Também que é litoral Da região sul Daqui Mas Eu não tinha ideia Que a comida era diferente No Equador Tão diferente Pelo menos Não É diferente Tem Quando eu cheguei aqui Eles falaram Alisson Vamos ali comer um frutos do mar Beleza Eu falei Eu sou De Florianópolis A gente Come bastante frutos do mar O que eles comem bastante aqui É o marisco E para mim O marisco No Brasil A gente vem numa concha E é verde É um negocinho Pequeno Mas aqui não Aqui eles comem O marisco é diferente É tipo um peixe Mas só que Com gosto totalmente forte E eles Aqui Agora Creio que esteja Que esteja 25 28 29 graus E tudo aqui Para eles é sopa Muita sopa Nossa É que você está Mais na altura do Pará Que nem você estava também A galera toma bastante sopa É Então Aí aqui Mas é uma sopa diferente Que é muito temperada E eles comem bastante Comida apimentada também Então Tirando isso Está tudo certo Eu acho que Estou me adaptando também Estou começando a comer O que eles comem aqui Porque Tem que se acostumar Aonde a gente está vivendo Sim Esse é o segredo De qualquer lugar Que está jogando Dentro de campo Fora de campo Você tem que jogar Dançar com a música Toca Só que de repente O seu ritmo Era esse Jogar um futebol Mais pegado Sim Isso Agora Qual que é a expectativa Porque toda a Série B Eu acho muito difícil Tirando quando cai Por exemplo No Brasil Um Santos Que tem que ter A expectativa Que tem que subir Eu nunca tenho ideia De quem é provável De subir Por exemplo No Equador Ano passado Eu achava que Não ia vir O clube Ia subir E não subiu E Quando chegou a proposta Para te falar Alguma coisa específica Do teu clube Quem era favorito Alguma coisa assim Porque eu acho Que as segundas divisões Estão sempre muito equilibradas Então Quando eu saí Do Brasil Eles falaram Foram totalmente Abertos comigo Falaram que é um clube Que recém Saiu da Série C Tem acho que dois anos Que subiu da Série C Eu não conheço Vargas Torres Eu gosto de fuçar Bastante coisa Só que por aqui Já passaram Alguns brasileiros Que fizeram história Também Né E Antes de ser Vargas Torres Se chamava Petroleiro Então teve brasileiros Que fizeram história aqui Mas quando eu vim Eles falaram Alisson não é um clube De tanta expressão É É um clube Para tu abrir mercado No Equador Né Mas É um clube Que é sério Né É um clube honesto Que paga certo E Está te dando Essa oportunidade Eu falei Cara Eu vou Pesquisei bastante Pesquisei sobre o clube Mas não Te falar a verdade Não achei muitas informações Assim Na Na internet Mas chegando aqui É Conversei bastante Com os diretores Né A expectativa deles É Antes da minha chegada Era uma E depois da minha chegada Com a outra do brasileiro Que é o André Foi outra Né Porque Quando eu cheguei Eles teriam Empataram Acho que Quatro jogos Sim Empataram quatro jogos Né E Não tinha tanta visão De De ter Um acesso Para a Série A E com essa chegada Que Querendo ou não Quando chega um estrangeiro No clube Entusiasma Os torcedores Né E ainda mais Que no Brasil O torcedor também Falou Legal Está investindo Está vindo Um cara Exatamente Aí cheguei Chegaram dois brasileiros Então No dia da minha estreia No caso A torcida Foi em peso No estádio E Foi bastante Foto Fui bastante Bem recebido E hoje A gente já se fala Aqui já se fala Em acesso Né Coisa que não se falava Antes da minha chegada Tanto que A gente está Em terceiro Estamos com 14 pontos Creio Acho que estamos com 14 pontos E O primeiro e o segundo colocado Um está com 15 E o primeiro está com 16 Então Quase lá Você não quer ter mais uns 15 jogos No campeonato Nem isso Nem isso São 35 Então Já se fala Bastante nisso Porque A gente tem apenas Uma derrota Né Que Foi contra o Kuniburi Na minha estreia Fora do Lá na altitude De Quito E O restante Foi vitória E um empate Entendeu Então No Equador Mesmo Já se fala Bastante Em Vargas Torres No acesso Né Eu estive vendo Bastante Em redes sociais Nas redes sociais E Estão falando Bastante bem Do clube aqui Que é um dos favoritos Agora a subir É claro Que os outros Vão se reforçar Que nem no Brasil Ao longo do campeonato Vão trazendo O que também Não garante Que vai dar certo Ou não Só que o teu Dois tiros Muito certeiro Então pelo visto Né Porque Foi Foi Graças a Deus Foi Agora Uma coisa Estão falando Muito do Equador Pelo menos Não estão falando Tanto agora Que a questão De mudança De governo De violência Que teve Você percebe Alguma coisa Quando você vai Nas outras cidades Ou porque Houve-se muito Gente falando De fora Mas que é Realidade de Brasil Tipo Como é que está Por aí no Equador Cara Não se fala Tanto em política Né Aqui Se fala Mais em Como é que eu posso dizer Porque aqui Onde eu vivo É uma cidade Que Estava tendo Bastante Cartéis Né Como se fosse No Brasil É Facção Né Sim Aqui Se tu chega Em Esmeraldas Muito policiamento Né Porque Estava se tornando Uma cidade Muito violenta Né Me contaram Isso pra mim Que era pra tomar cuidado Pra quando sair na rua Porque Em algumas regiões Tinha cabeça no chão Um tempo atrás Dois, três meses atrás Assim Mas agora O policiamento Tá forte Mas sobre a política Assim Aqui não Eu não escutei muito Não É que eu acho Que o pessoal Quando é de exterior O pessoal Vende uma imagem Que às vezes Não é necessariamente Realidade Né Sim E até não sei Porque você tá longe Você tá mais perto Da Colômbia Do que da capital Né Sim Eu acho que Há dez horas De quito Pô Achava que era mais perto É Oito Oito a dez horas De quito Agora como é que tem sido Então Visitar essas outras cidades Em questão de altitude Porque por exemplo Quando eu falo com gente Na Bolívia Tem muito brasileiro Na Bolívia O brasileiro fez Um bom mercado lá Os caras falam abertamente Que é muito estratégico O time que joga na altitude Tirar vantagem disso Tem isso no Equador Aí também Cara Aqui na minha Contra o Puniburo Que foi o primeiro jogo Foi bastante difícil Assim O pessoal Quando eu fui jogar lá O pessoal Não Alisson É tranquilo A gente vai te dar Um vaso dilatador Né Pra não conseguir Vamos te dar Uma creatina Me deram até Um remédio Que Que é No Brasil Que se chama Azulzinho Né O que atende Esse objetivo Originalmente Foi até feito Pra questão De circulação Sanguínea Exato Exato E eu tomei tudo Eu tomei Energético Creatina Isso que eu acabei De falar Mas é diferente Então No aquecimento Eu já senti Né Que eu Falei Eu vou pegar firme No aquecimento Pra ver se eu sinto Pra ver se eu sinto A diferença Do ar E realmente Tu sente Né Porque E no decorrer Do jogo Teve Aos 23 minutos Do segundo tempo Eu Tive que cair no chão Porque o ar Não vinha Então O brasileiro Não só brasileiro Mas qualquer estrangeiro Que não é acostumado A jogar Na altitude Aqui É bem complicado E agora O nosso próximo jogo É iambato Que também É Que também É altitude Então Creio que vai ser Bastante difícil também Mas o local Que tu tá acostumado A jogar O cara Por exemplo É que você tá No nível do mar Que é mais difícil ainda Os caras locais Que estão acostumados A jogar em altitude Assim Eles sentem também Não à toa O rendimento Dos times muda Tu tá falando Do time local Não Dos jogadores Equatorianos Mesmo Mas do teu time Por exemplo Os caras estão acostumados A jogar em altitude No mar Não Eles também sentem Sentem também Mas como Aqui no meu time São todos Equatorianos A maioria Tem o que? Tem quatro colombianos E o restante Todo equatoriano Então eles fizeram O futebol deles Aqui é só Regionalizado Jogaram só aqui Então creio que Eles já jogaram Mais vezes Na altitude Já tem uma adaptação Um pouco melhor E na tua cidade Que nem você falou Que é uma cidade Eu disse Eu não conhecia Eu fui dar uma pesquisada Ela não é tão grande Litorânea Acaba sendo o time Da cidade Ou não tem Muito mais time Tem rivalidade Por aí Como é que funciona? Não Aqui só tem O Vargas Torres mesmo Né É E tem uma outra equipe Mas só que eles estão Na série C Que aqui se chama Mas o time da região Aqui mesmo É o Vargas Torres Que o pessoal Simpatiza bastante Que apoia Infelizmente Não estamos jogando Aqui na nossa cidade Em Esmeraldas Por conta Da iluminação Do estádio Que não tem ainda E estamos jogando Em Santo Domingo Que é uma cidade A uma hora e meia Daqui Mas também O torcedor é tão Tão fanático Aqui que vai Que viaja E comparece Caramba Ou seja Não é que você está Com também Fator casa Os caras pressionando Você está jogando Fora de casa Esse tempo todo Todo jogo é fora É o que eu falo aqui Todo jogo é fora Ou seja Está realmente Chamando a atenção A chegada de vocês Aí mesmo As condições Não são Não é que um time Que subiu Porque tem um super investidor Um negócio assim Nada Chegou Encaixou Nem está podendo Jogar em casa Que nem Não é nem que nem O Brusco Carlos Renault Na verdade Na mesma cidade Você tem que andar Uma hora e meia É longe pra caramba Sim A logística toda muda A gente fez um jogo Aqui dentro de casa Que ganhamos O Alaceu Mas como Todos os jogos Agora A maioria Estão sendo transmitidos Do Vargas Torres Então os jogos São mais de noite Ou pro final de tarde E como não tem iluminação É um bonito estádio Mas a iluminação Não 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 puseram Aqui Então Eles estão mandando Os jogos Pra Pra Santo Domingo Mas Graças a Deus A torcida também está indo A diretoria está Está conseguindo Manusear Tudo Essa situação Com os torcedores É já Eu acho engraçado Quando alguém vai Pra um país Com um idioma Meio próximo Do nosso Se está muito tempo Os caras trocam tudo Até em Portugal Os caras soltam Os balneários Soltam um monte de coisa E aqui Estou trocando Agora É que está tão recente Só que está tão bom Esse começo Que a expectativa De fato Era abrir mercado Isso claramente Já deve estar acontecendo Mas Imagina O teu contrato Seja só pra essa série B Certo? Cara Pra te falar a verdade Eu cheguei aqui Com um contrato Eles me deram um contrato Até junho Pra ver o meu desempenho Pra ver como Eu ia me adaptar Mas em três jogos Eles renovaram O meu contrato Até o final De 2025 Ah Então acho que está dando certo mesmo E graças a Deus Está tendo uma repercussão boa Está vindo alguns clubes Já da primeira divisão Entrar em contato com eles E E estamos vendo Como a gente está Vai Vai acertar essa situação É porque Não digo o pior dos casos Mas dando certo Do jeito que está dando Na verdade Você segue por aí Na primeira divisão Porque A estatística É muito boa É um negócio que Que nem eu falava Toda a Série B É um negócio difícil É muito comum Os caras de cima Perdendo para os de baixo É E está muito gostoso Exatamente Exatamente Aqui está sendo Como eu falei no início Está sendo melhor Do que eu esperava Não esperava Chegar aqui E Me encaixar Com o time Porque para Todo brasileiro que chega Ou qualquer estrangeiro Que chega em algum clube Vai ter aquele receio Do pessoal Dos jogadores locais Que está chegando um estrangeiro E a gente fica Mais no nosso canto Mas aqui Graças a Deus Me receberam super bem Como eu falei E Tem me ajudado bastante A cada jogo O nosso treinador aqui Também é Dá uma atenção Muito Boa para todos Do time Não só para mim Não só para o estrangeiro Mas ele Ele tenta Como é que eu posso te dizer Encaixar Todos Todo mundo Se sentir Ninguém melhor que o outro Entendeu Sempre ali no mesmo No mesmo patamar E Para não Rachar o elenco Nem fala Vai chegando a atenção Vai dando Inveja de um para o outro Vai começar a fazer Acontece Sim Sim Pô Mas que legal Eu sempre fico curioso Quando tem algum time Que vai subindo do nada Até é legal saber Como que funciona As ligas As coisas Mas Aí foi um encaixe Fantástico Que Eu costumo procurar Histórias aí Que dão certo Pelo mundo Para poder até me gabar Depois Falar que é um canal Que tem pé quente Muito aberto Para a gente ver Também tinha falado No final dessa série B com notícias boas Mas Pô De repente está começando Uma história legal Aí depois de um bom tempo Já no mundo da bola Mas Por um caminho Que você não imaginava De nove Foi Foi Eu até Falei com meu pai Durante esses dias Ele falou Assim Caramba filho Quem diria Tu fez agora 28 anos E para Para quem não é Entendedor do futebol Vai achar Pô 28 anos O cara já está No final da carreira Já está Mas não cara Eu costumo dizer Que Tudo é no tempo de Deus Né Jorge Assim Eu sempre perseverei Sempre Mantive a minha seriedade Né Tive algumas situações Que Me desvirtuaram Mas Voltei Para Para o meu centro E Graças a Deus Aos 28 anos Né Eu estou tendo Uma oportunidade Num futebol Que é Que não é Tão falado Mundialmente Mas é um mercado Muito bom Já deixo aqui Aberto Porque Para todos Que Vale a pena Investir Né É um mercado Que Que dá Bastante oportunidade Não só Futebol No futebol Né Travou até o vídeo Travou até o vídeo É É Dá Bastante oportunidade No futebol Mas também Financeiramente Cara Tem um Tem como mudar A vida Aqui Porque Eles investem Bastante E eles são Muito apaixonados Por futebol Sim E economia Nesses lugares Nesses lugares Para o pessoal Para o pessoal Entender Que Vale a pena Contratar Brasileiro Basta olhar Bolívia Que tem um monte Né E E todos Esses mercados São bem diferentes Do Brasil Porque a gente Joga um futebol Meio lento Cadenciado Nesses outros lugares Tudo é muito pegado Mas a gente se adapta Não De volta E se tudo Não corre Já A torcida Já pega no pé O treinador Já te tira Então Toda hora Está correspondendo Os 90 minutos É que você tinha A disposição Estava apto Para isso Mas por isso Até que também Que acho que o Leonardo Deu tão certo Porque ele no Uruguai É um futebol Muito parecido Chegou no Barcelona Que tem uma puta pressão E dá conta Muito fácil Porque é bem isso O cara chegou Mordendo E pô Você chegou Fazendo muito gol Né Sim Sim Eu costumo dizer Que Que Os zagueiros Aqui não tem Não tem pena Nenhuma Dos atacantes Não tem Tu pega a bola Ainda mais Na gente Que é o centroavante Pega a bola de costas Ele já vem mordendo Então Tu tem que aprender A te defender Né Sair da falta E E também Tu não pode Esquentar a cabeça Porque Acabar revidando E ainda mais Hoje no futebol Que tem muita câmera Capaz de ser Penalizado Não É bom pra Que atacante De fato Tudo bem Que aí não deve ter VAR na segunda Não Aqui não tem VAR Então Aí você vai ter Que aguentar Mas se fosse na primeira Pelo menos seria uma vantagem É Então Você vai ter que subir o time Pra ter menos dor de cabeça Não Vai dar certo Vai dar certo aqui Estamos bem Cara Graças a Deus Estamos bem Pô É raro conseguir pegar Até agradeço O pessoal da tua assessoria Que é muito brother aqui Mas De conseguir contar Já com essa história Nesse começo Que Tá muito promissora Tá indo muito bem Você mesmo não nega Que a expectativa De todo mundo era Vamos ver Pra onde vai esse namoro Já estão querendo um casamento Até o final do ano que vem Então Não é que estão querendo Já noivaram Até o final do ano que vem Então Pô É Perspectiva muito boa Feliz demais de compartilhar Um pouco da tua história aqui E pô Muita boa sorte Pra ti né Alisson Não Muito obrigado Obrigado pela oportunidade É Agradeço A você pelo espaço Né Porque É Não é tão normal Né Um jogador do Equador Conseguir contar um pouco A história daqui Né E graças a Deus A minha A minha chegada aqui Foi uma chegada bastante Espero que se mantenha Né Porque É Já vieram algumas pessoas Nas minhas redes sociais Perguntar Cara Tu tem quatro jogos só E já tem três gols O artigo tem E tem sete jogos E tem cinco gols Eu falei Cara É Tá sendo do jeito Que tem que ser Então Espero que A cada dia mais Eu consiga Tá me adaptando mais Aqui no futebol Do Equador E conseguir ajudar O Vargas Torres Com Cada vez mais Com gosto Fechado E aí A gente só não some Que a gente continua Contando histórias Eu falo que Em três anos E quatro meses De canal Já teve gente Que passou três vezes Aqui com histórias Incríveis E é muito legal Receber o pessoal De novo Porque Eu tenho canais De falar de Gente que pendurou Chuteira A gente A gente Que tá Só no Brasil Mas Normalmente Quem dá As caras No mundo Cara Tá Tá postando tudo Em si Não tem Nenhuma outra opção Então Vale muito Mostrar Essa luta Essa busca Esse mercado Que se abre Até pros outros E mostrar pros outros Também Que os mercados São interessantes As pessoas Que não sabem Exatamente Exatamente Tem gente que fala Ah futebol Equatoriano Futebol Vamos dizer aí Colombiano Porra Cara São 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 distíduos Do futebol Brasileiro De uma Europa Mas são Futebol São É um futebol Sério É um futebol Que Que são apaixonados Por futebol Então Eu creio que Quem é apaixonado Por futebol Vai querer sempre ver O bem do futebol No país Entendeu E aqui Tá sendo assim Os equatorianos Aqui são bastante Apaixonados São Creio que É uma porta Que pode ser Bastante explorada Aqui Não só no Equador Mas em outros Cantos aqui Da América do Sul Sim Sem dúvida Então por isso que É uma porta ainda Tão rara Por isso que eu torço Muito pelo sucesso Bom Torço pelo sucesso Todo mundo Pelo mundo Mas É que realmente É tão próximo E tão pouco explorado Então Você tá indo A cidade chama Esmeraldas Eu tava buscando As Esmeraldas Abrindo esse mercado Minerando Gol a gol Mas as coisas vão indo Isso Amém Que cada vez mais melhore E eu possa retornar aqui Contando Outra história Que esteja Mais alavancada ainda E eu vou cobrar E eu tenho contato Então você não vai fugir Fechou? Valeu Jorge Valeu Obrigadão Boa sorte Bons jogos pra ti E pô Até a próxima Elson Obrigado Deus abençoe aí Obrigado pelo espaço Grande abraço Valeu Abraço Tchau 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 Tchau